Fui convidar a minha namorada A minha sogra vinha com laranjada A minha mãe trouxe o bolo do caco E eu sou pois para fazer uma salada Com dois macos e um pepino mais boa Pequenos pais, salada boa Com dois macos e um pepino mais boa Com dois macos e um pepino mais boa Com dois macos e um pepino mais boa Pequenos pais, salada boa Com dois macos e um pepino mais boa Pequenos pais, salada boa Luz ou a guia Fui-me o sol junto com meu pai Foram os dois para aprender as braças A minha sogra junto com a minha mãe Estavam na sala a brincar as cartas Fui à cozinha com a minha namorada Para fazer uma boa salada E como era, era de aproveitar Os dois sozinhos começamos a trabalhar Com dois macos e um pepino mais boa 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 E os dois sozinhos estamos a trabalhar E tudo isto era uma brincadeira Neste momento chegaram nossos pais E começámos a cantar desta maneira Com dois demais, um pepino, uma bola Pequeno demais, salada boa Com dois demais, um pepino, uma bola Pequeno demais, salada boa Com dois demais, um pepino, uma bola Pequeno demais, salada boa Com dois demais, um pepino, uma bola Pequeno demais, salada boa E tremenda salada Pequeno demais, salada boa Pequeno demais, salada boa Pequeno demais, salada boa